Canta, canta, sente a beleza, canta, canta, esquece a tristeza, canta, 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 can Canta, 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 vai, vai Segue cantando em paz Canta, canta, canta Canta, canta, canta Canta, canta, canta Canta, 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 canta Canta, canta, canta Canta, canta, canta Vai, vai, segue cantando em paz Canta, 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 canta Canta, 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 canta Canta, canta, canta Canta, canta Canta, canta, canta Canta, canta